Vamos ver o batismo verdadeiro aos Efésios capítulo 4, versos 4, 5, 6 e 7. Há um só corpo e um só espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e para todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Batismo tem muitos, mas de acordo com a Bíblia é só um. Vamos ver qual é o verdadeiro. Segundo Marcos capítulo 16, versos 15, 16 e 17. Jesus disse, Ide por todo mundo, peguei o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão aos demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 3 ao 7. Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Na verdade, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não tem maravilhas de ter dito, necessário você nascer de novo. O novo nascimento e a regeneração, se você recebe pela fé em Jesus Cristo, que pelo nosso pecado foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Vamos ler agora quais as palavras faladas no batismo, de acordo com a palavra de Deus. Ato dos Apóstolos, capítulo 2, versos 37, 38 e 39. As primeiras conversões. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe, Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Aos Colossenses, capítulo 3, versos 17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Continua o assunto do batismo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versos 16, 17, 18, 19 e 20. E os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Disse Jesus, Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, conforme vemos, as palavras faladas no batismo, de imersão nas águas é em nome de Jesus Cristo, te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como se salda o povo de Deus quando se encontra ou se despede aos Colossenses, capítulo 3, verso 15, e a paz de Deus, para a qual também fossem chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos.